Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um... Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Estamos hoje mais um dia aqui no CSGO NET. Pessoal do céu, como muitos vídeos eu fiquei mais ou menos uma semana sem entregar brinde, eu tomei um 3 de banda e tinha ali. Por quê? Porque eu fui enviar um skin pra um cara, o cara fez o formulário, fez brinde, aí ele fez lá 10 formulários, enviou 10 brindes, o cara cancelou os 10 brindes e reportou o meu skin, aí eu tomei um ban de 30 dias, entrei em contato com a Steam, expliquei, aí a Steam foi lá, retirou meu ban, beleza? Só que demorou quase 7 dias pra eles responderem o suporte por causa de um otário aí que fez isso aí, beleza? Mas é isso pessoal, agora já tem lá, já tem o aviso no suporte, né? Provavelmente eles não banam novamente por causa de um cara desse. Então mano, é o seguinte, nova semana, Terrorist Side aqui no CSGO NET, 20% de desconto, chegou as novas caixas aqui, velho. Eu já dei uma olhada, parece que tá muito boa as duas caixas ali, é de 62 e é de 36 coins, beleza? Mano, o seguinte, deu uma atrasada essa semana, só mandei 127 skins essa semana, porque desse cara aí que fez isso daí, mano, é o seguinte, ó, muitas skins tão dando erro, tá? O pessoal tá demorando muito pra aceitar, então, pessoal, deu erro na sua trade? Entra em contato comigo, não dá pra mim ficar pegando tudo que deu erro e ficar reenviando, porque é muito formulário. Se deu erro, entra em contato no Discord, comenta no vídeo aí seu e-mail, deu erro na trade, remanda lá que eu reenvio, beleza? Então tem bastante dando errado aí, não sei o que que é, acho que foi por causa desse negócio do bug aí que deu o trade ban. Então entra em contato comigo, beleza? Mas foi muito enviado também, no último mês foi mais ou menos aí uns 1.200 brindes. E, cara, só bora pra cima, cada vez mais. É... Vamos ver aqui, ó, tá chegando até convite aqui na Steam aqui. Eita, chegou mais convite. Beleza, pessoal, vamos lá, 3.500 bonus points. Manos, cara, 3.500 bonus points, tem bastante coisa em manutenção no site. Velho, a New Canife, bora lá? Duas caixinhas de New Canife? Humildão, humildão, vai. Duas caixinhas de Hyper Canife. Lembrando, pessoal, tô entregando também, vou agora, acabando esse vídeo, vou fazer a entrega que falta dos vídeos lá, do sorteio dos vídeos. Opa, hum, não deu bom não. Vou fazer o que faltou dos vídeos lá, e vou começar a entregar também mais 27 brindes aí, dos vídeos, brinde, que falta ali. E estamos em dia, e amanhã sai o novo formulário, beleza? Tô comprando, já comecei a comprar skins também pro novo formulário aí. Cara, 3.600 bonus points. Mano, é Fallen, é Fallen, 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 5 do Fallen, vai. 5 caixinhas do Fallen, mano, Fallen, uma canambite, velho, nunca te pedi nada. Uma canambite, a gente tomou muito prejuízo na caixa de faca. Bora, 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 bora. Ah, e velho, caixinha do Fallen nunca dá bom pra gente, né, mano? Cara, deu um, hum, nossa, ruim demais, ruim demais. Nossa, ruim demais mesmo, não recuperamos, nem uma faca a gente perdeu ali. Cara, Nico, Kill Conformity. Hum, ruim, 14.84. E na última, estamos com as armas aí, tá offline, beleza. Mano, vender tudo, 2.200 começando com o treino. É, estamos no prejuízozão, cara. Deu um, hum, a caixa de faca pra gente. Pode acontecer, né? Cara, 10 caixinhas do cachorro, bora. 10 caixinhas do cachorro. Bora lá. 10 caixinhas do cachorro. Vamos ver... O que que veio? Hum, 65, 37. Não. Meu amigo. Que isso, mano? Cara, acordei com o pé esquerdo hoje. Não, calma aí, vamos testar novas caixas aqui. Acordei com o pé esquerdo hoje, não é possível. Meu Deus do céu. Nossa, deu uma ripada feia aqui agora. Vamos lá, dá pra recuperar ainda. E eu acordei com o pé esquerdo hoje. Que isso, cara? Que isso? Que? Não vai ter um profit? É, mano. O dia que você acorda assim com o pé esquerdo, mano, é... Vai dormir após a manhã, cara. E eu acordei com o pé esquerdo. Nossa senhora, cara. 13,37. Veio no contrato pra gente. 150. Não tô... Eu não vou pegar um profit, cara. Não é possível. Que isso? Que onda de azar. 3, 3. 3, 7, 3. Veio pra gente. 4, 8, 4. Primeiro profit do vídeo. Beleza. Cara, a gente tem que transformar esse 4, 8, 4 aqui num... Cara... Tinha que vir essa... The Prince aí, velho. Uma faca, vai. Uma... Uma baioneta aqui. Chega uma perto aqui. Nossa senhora, mano. Que que aconteceu aqui, velho do céu? Vamos abrir essa caixa aqui uma vez rápida. Deu ruim. Mano, 36. Bora. É, mano. Zicou. Ziquei, ziquei, ziquei. Deu ruim pra mim. Vocês veem. Os caras falam que o youtuber só profita. As vezes a gente ripa mais que vocês, cara. Muitas vezes eu tô vendo aí inscritos hoje mandando mensagem lá. Teve um inscrito que mandou mensagem que ripou e teve uns oito que me mandou mensagem que profitou. Teve um que dropou até uma Cobalt School lá que me falou essa semana aí. E... Com 5%. E eu? Olha o prejuízo que eu tive aqui, mano. Olha o azar que eu tive. É, mano. Quando você acorda com o pé esquerdo, é difícil, cara. É difícil. Hoje, hoje é voltar a dormir e voltar pra abrir amanhã. E se amanhã eu tenho mais sorte, que hoje tá foda. Hoje foi feio. Tive um azar... Azarzão. Uma... Se move uma K? Não. É, manos. Hoje não foi meu dia. Acontece. Vou agora, depois desse vídeo, entregar brindes pra vocês. Nova semana aí, cara. Vou trazer um vídeo da tese da nova semana aí, cara. Hoje eu... Nossa, deu muito ruim pra mim, mas é isso. Valeu. Acontece. Quem gostou, deixa aquele like, se inscreva. Só pra avisar vocês, esse vídeo foi um vídeo rápido. Então, pra avisar que eu tô entregando os sorteios do Discord lá também. Tô entregando a parte dos brindes. Falta, se eu não me engano, são 27 ou 32 brindes pendentes por causa do trade ban que eu tive aí. Beleza? Mas é isso. Vamos voltar a um fire agora com tudo. Esse mês eu vou tentar trazer uns brindes ótimos pra vocês. É nóis. Eu tô tentando aí, vou tentar aí. Tô conversando com o CS Bonet pra trazer. Como sei se tá, final do ano, eu fiz um sorteio lá totalmente no meu bolso. Agora eu vou tentar trazer um sorteio junto com eles pra vocês. Vamos ver se a gente consegue aí. É nóis, então. Valeu.